Claro que eu gostei, lógico. Imagina, tocar Beatles é fantástico, cantar Beatles é fantástico e com quarteto de cordas é especialista. Não tem preço, assim, esse tom erudito na música dos Beatles é genial. Valoriza mais ainda as melodias das harmonias que são já incríveis por si só. Uma coisa que eu posso te dizer é que você tem que ser livre. Vem juntos, agora, agora, sobre mim. E o quarteto da Fernanda Neys, assim, é arrasando aqui. Eles tocam com uma sensibilidade, assim, que é de matar. É difícil não chorar, não sai. Então não tem como não ser feliz fazendo isso. Eu amo meu trabalho e estou amando esse trabalho. Obrigada. Obrigada.